Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas. Eu estou ocupando aqui, no pequeno expediente, nobre presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, em função que, nesse momento, em São Paulo, está acontecendo uma coisa diferenciada. Está sendo feito no escritório da CNI de São Paulo uma exposição muito interessante para os empresários do Brasil e de São Paulo, especialmente, o MS Day. Está com a presença, nesse momento, agora, fui comunicado que o nosso governador, Eduardo Rídeo, está falando, deputado Zeca do PT, o MS Day está acontecendo em São Paulo, com a participação da Federação das Indústrias, com a participação do secretário Jaime Verruck, do secretário de Fazenda, o nosso Flávio César, com a participação, também, do secretário Caravina, secretário de Governo, e com a participação do Eduardo Rocha, nosso secretário da Casa Civil, que estamos lá, o dia inteiro, hoje, no escritório da CNI em São Paulo, fazendo várias rodadas de negociação para objetivarmos uma coisa que é de suma importância para o Estado de Mato Grosso do Sul. Em passando a reforma tributária, e o deputado Pedro Oceano Neto, aqui, tem debatido esse também com a gente, nós vamos perder um gancho efetivo para os Estados menos desenvolvidos, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que é a gente poder fazer a concessão de iniciativos fiscais. Então, está sendo demonstrado isso lá na CNI, hoje, com o MS Day, a possibilidade de a gente fazer os convênios que a gente puder, nesse segundo semestre, e o Ríder foi pontual, e estou falando aqui em nome também do líder do governo, o deputado Londres Machado, o Ríder foi preciso em fazer essa reunião agora, 1º de agosto, para dar tempo das empresas que quiserem vir se instalar no Mato Grosso do Sul, nos diversos municípios do nosso Estado, ainda poderem se beneficiar da lei de incentivo fiscal do Mato Grosso do Sul, que é a mais moderna do Brasil, que pode possibilitar a instalação de várias indústrias. E ontem, foi visitado o novo terminal da Eldorado Celulose, no Porto de Santos, deputado Londres Machado, também, que é um avanço muito grande para a exportação dos produtos que são produzidos pela Eldorado Celulose, aqui em Três Lagoas e Selvíria, para o mundo inteiro, através do Porto de Santos. Então, são conquistas do nosso Estado, que eu acho que é de suma importância, senhor presidente, a gente deixar registrado, porque acontece, pela primeira vez, uma rodada de negociação, jogando peso no nosso Estado, para podermos aproveitar ainda esse interregno, até que seja aprovada a reforma tributária. Como existe a possibilidade de aprovar, e aí vai prejudicar, sob maneira, o Estado nosso, que produz produto primário, e que vai, em vez de recolher o imposto na origem, vai começar a recolher imposto no destino, e eu quero deixar aqui a minha dúvida, enquanto deputado estadual, representando o Mato Grosso do Sul, sou contra, em função de cobrar imposto no destino, porque a instância que está sendo criada para administrar esse assunto, não está bem clara, tomara que o Senado faça uma discussão séria do assunto, porque efetivamente a Câmara Federal foi um atropelo para se aprovar, muito estranho, e a reforma tributária vai mexer no bolso de todos os cidadãos, e o Mato Grosso do Sul vai perder, efetivamente, com ela, porque essa instância é igualzinha, e já falei para trás, quero lembrar novamente, deputado Londres, a nossa briga, durante mais de 12 anos, nessa casa, deputado Amara, com a questão de deixar, para ser resolvida a lei Candir, nós tínhamos direito a 40 bilhões, os estados produtores, foi pago 4 bilhões, em 10 parcelas de 400 milhões, então, eu acho que, não precisa falar nada, quando se cria essas instâncias aí, é para o governo federal, centralizar receita, e em centralizando receita, é o prejudicado do estado de Mato Grosso do Sul, que produz produtos primários, então, o MSD, que está acontecendo em São Paulo, hoje, é de suma importância para o Mato Grosso do Sul, com certeza, nós vamos atrair vários investimentos, de um jeito moderno, de um jeito proativo, levar o estado, mostrar, não para um, dois, dez empresários, mas mostrar, para os industriais, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para que venham para o estado, que é o nosso orgulho, que é o Mato Grosso do Sul. Obrigado.